Às vezes eu uso esse repelente que dá a Shoe Inseto. Aqui na embalagem fala que ele tem 9 horas de proteção, tem 15% de diet, não sei o que é isso, mas acredito que é o efeito ativo que faz o repelente funcionar. Tem um perfume especial, não é oleoso, tem uma ação hidratante e é bom pra usar no campo e na praia. Realmente ele não é oleoso, tem uma ação hidratante e é muito bom pra usar em ambiente externo. Eu uso repelente principalmente quando eu vou fazer provas de concurso, num lugar que eu não conheço, pois muitas vezes o lugar tem muito mosquito, tem muito pernilongo, aí é bom usar. Essa aqui que é a textura dele, dá pra ver que a textura dele é bem leve. A única coisa que eu não gosto é que ele tem um cheiro de remédio de criança, parece que você pegou algum remédio infantil e misturou dentro do produto pra passar no corpo. O bom é que o cheiro não dura muito, mas quando eu tô passando eu me sinto levemente incomodado com isso. Mas tirando isso, é um bom produto, acredito que protege sim.